Bom gente, hoje eu tenho uma visita muito especial aqui na Casa Colorida, diretamente para o nosso canal do YouTube, a minha querida Bete Venzaun. Bete, gente, é uma especialista em cultura de moda, já deu vários cursos aqui na estúdio, e ela tem o Instagram moda365oficial, com várias informações muito relevantes para a gente, que é do mundo da consultoria de imagem, de moda e tudo mais. Bete, seja bem-vinda! Super obrigada pelo carinho, pelo convite, por estar aqui junto contigo, e que tu é uma pessoa realmente, que eu sempre falo que a moda também tem esses presentes, a consultoria de imagem, a moda de conhecer pessoas especiais, que agregam tanto, que fazem tanta diferença. A Bete fez ano passado uma aula master para a gente sobre a leitura da cor e as suas mensagens, que surgiram muitos interesses, muitas perguntas de lá. E a gente resolveu, então, fazer essa série aqui no YouTube de história de algumas cores. Na verdade, a gente gostaria de falar de todas, mas a gente elegeu, o Bete me ajudou a eleger as mais, que as pessoas ficam muito atrás, né, Bete, de onde vem esse significado. E que junta muito, né, todo esse conhecimento que a Bete tem de cultura de moda, junto com o nosso interesse da coloração pessoal, porque as clientes, além de ver a cor que funciona para ela na pele, a mensagem, né, Bete? Então, quer dizer, qual é o desejo de imagem? Então, a gente saber de onde vem a história, por que o vermelho é uma cor que a gente se destaca, por que o preto, né, então, a gente vai trazer um pouquinho disso, então, a Bete vai, a gente vai se deleitar com as informações que ela tem para a gente. E vamos começar pelo vermelho? Eu acho que pode ser, Lu, acho que, aliás, todas as cores são incríveis, né, e eu queria até, aproveitando esse momento, onde a gente fala de uma cor, mas o quanto as cores, ao longo da história, elas têm características, elas têm construções, elas têm descobertas de tonalidades que são incríveis, elas têm usos também que vão se estendendo conforme a cultura, conforme o momento, né, conforme vai passando o tempo, e elas vão se tornando, às vezes, os protagonistas também desses momentos, né? E a mudança, que depende muito do trabalho da Bete, se vocês já seguem, vocês vão concordar comigo, ela traz sempre a relevância atual, né, então, a gente, ela faz uma leitura, um recorte de uma época da história, mas como que isso a gente vai aplicar hoje, né, então, na verdade, é isso que a gente vai fazer. Porque eu acho que é isso que é importante, né? Exatamente, a gente olhar o porquê que hoje essa cor é tão importante, ou deixou de ser importante, né, dentro desse contexto atual que a gente vive, né? Eu acho que dentro disso, o vermelho é um grande, uma cor protagonista, né, que a gente vai ver que ele permeia toda a história da humanidade, né? E eu acho que vem a partir dessa construção dos pigmentos da antiguidade, e ao mesmo tempo do significado, que tá ligado, sim, à nobreza, tá ligado ao destaque, e eu vejo o quanto, inclusive, a aplicação do próprio vermelho em cima dos próprios tecidos, né? Então, conforme o tecido, tu tem uma luz diferente, uma intensidade diferente. Os vermelhos, eles vão atravessando a história, principalmente quando a gente começa, né, no TOC, os vermelhos de Pompeia, né? Quando a gente fala assim, os vermelhos pompeano, né? E aí vocês têm dentro das paredes, que das paredes se estendem para os tecidos, e isso a gente tá falando lá de muitos séculos atrás, ainda antes do período romano. E a gente vai ter uma extensão desses vermelhos, que vão se apropriando, e tem uma intensidade muito grande ao longo do Renascimento. Mas, a gente vai passar para o século XX, gente, porque tem muita história. Vou contar assim, ó, cada momento tem uma história diferente, cada momento tem, na verdade, ali um desdobramento muito grande, porque conforme quem usa e como usa essa cor, ela terá também uma atenção diferente. A gente sabe o quanto o vermelho de destaque, ele chama a atenção, é uma cor que tem uma luz muito forte, que é a cor da paixão, que a gente sempre fala, mas mais do que isso é como ele é usado, em que momentos ele é usado, e como ele é exaltado, né? E eu vejo muito forte também os vermelhos atravessando, não só a questão da roupa, mas também a ideia quando vai para o ruivo, para os cabelos, né? Sim. Então, a gente tem uma história interessante, não só porque eu também tenho cor, né? Um ruivo aqui, mas é... Mas é um desejo de imagem das mulheres terem o cabelo, mas com um tom avermelhado, tem toda uma sedução, um mistério atrás desse tom, né? Tem todo um mistério, porque as mulheres querem esse poder. Muito forte, né? Que por muito tempo foi, né? Tipo, não poderia ser nem exibido dessa maneira, e depois ganhou status. Então, acho que são os momentos diferentes. E como ele atravessa, enquanto cor, é muito interessante como atravessa o século XX. E nesse momento a gente fala assim, nossa, vai estar ligado à questão de maquiagem, nossa, à questão de moda também. E não dá para a gente deixar de pensar no vermelho quando Dior lança, não dá para deixar de falar do quanto ele é promovido pelo próprio Valentino, né? A cartela Valentino, a gente sabe que é muito forte do vermelho. E a tradução disso depois, nos anos 80 e 90, enfim, até o momento atual. Então, a gente só percebe o quanto o vermelho se torna integrante de cartela, digamos, muito forte a partir dos anos 80, e entra um mundo oriental, ocidental, várias conexões, vários diálogos, e de que maneira que a gente promove esse vermelho que se torna intensamente apaixonado e apaixonante. Sim, então a gente vê que o vermelho, né, Beti, praticamente é uma cor que sempre aparece nas coleções, principalmente de mercado de luxo, né, é uma cor que não sai da paleta, né, as marcas que a gente vai olhar, sempre o vermelho vai estar por lá, e o desejo das mulheres sempre é que tom de esmalte vermelho como você está usando, né, e que tom de batom, que batom, que tom realmente de batom eu posso usar, né, a frustração é tipo, nossa, minha cartela tem vermelho, todas vão ter. Mas é que é o tom do vermelho, né? Exatamente. Desculpa, né, Júlio? Qual é o tom que a gente vai trabalhar, né? Porque o tom que a gente observa em cada coleção, como os criadores, eles usam essas tonalidades, é que vão também torná-los diferentes. Sim. E vão promover a cor, né, porque todas as cores têm escalas, né? Sim, a intensidade é diferente, a profundidade, a temperatura, né? Tanto é que naquele livro Código de Vestido, ele fala muito que o vermelho sempre está ligado ao poder, ao destaque, mas que depende do tom, né? Então, o vermelho é laranjado, é o vermelho do poder da mulher, da sedução. Já um vermelho mais vinho, mais rosado, é aquele vermelho muito mais do status, né? Então, na verdade, é justamente isso, né, Beti? Como cada coleção é reinventar uma mesma cor, num tom diferente, num contexto diferente. E por isso que a história da cor, ela se torna altamente representativa no momento em que a gente descobre os códigos de cada tempo. E não significa que eles não voltem mais, significa que nós temos que interpretá-los pra usá-los também adequadamente. E isso, acho que nos dá um lastro maior, né? Então, quando a gente fala da moda e das pessoas usando, a gente fala de toda uma transformação na questão toda têxtil e, ao mesmo tempo, a gente fala de uma indústria que está junto, que é a evolução de tecnologia e tudo mais. Mas eu vejo muito a força de como é usado, onde é usado e o significado disso. Então, eu posso buscar muito bem essas informações, inclusive quando a gente fala da própria pintura, da própria arte, que a arte também vai nos trazer espaços e contextos muito ricos, né? Da forma como são usadas e as tonalidades, inclusive, também ali, o que é muito incrível. Mas a gente também vai contar mais no curso, né, Lu? Porque a gente tem muitas coisas pra falar pra vocês sobre coloridos aqui. A gente tá preparando um curso de psicologia das cores e justamente a origem, né? De cada cor, a sua história, esse desenrolar todas as décadas e tempos. Então, vocês fiquem espertos que logo, logo a gente vai ter novidades pra vocês. E a gente vai falar de vermelho e de outras coisas também. Exatamente. Beth, pra gente finalizar, no contexto atual, o que você diria do vermelho nos dias de hoje? No vermelho depois da pandemia? Você já tem uma leitura disso? A tua interpretação? Eu acho que o vermelho, ele vem com essa força, dessa renovação de vida, sabe? Porque é vida, é paixão, é emoção, é sentimento. É uma energia. A gente vive um momento da explosão das cores. Por conta da pandemia, eu acho que nós teremos uma intensificação maior ainda dessa explosão de uma grande, de uma vasta cartela. Mas os vermelhos, se nós observarmos, eles estão realmente nas mais diferentes coleções. da alta costura, o preta-porter, e essa extensão do vermelho, ela vem nessa força de vida, sabe? De renovação de vida, de extensão de tudo isso. Então, eu acredito sim nessa força do vermelho, nessas tonalidades também, que nos aproximam mais, que brilham. Que bom que é o vermelho que vai trazer essa paixão e não a agressividade. Não a agressividade, que ele pode, exatamente. Não a agressividade, que ele poderia ser. Porque, de novo, tem os desobramentos do que significa. Porque a essência é uma, mas as compreensões, os símbolos, os significados, é uma semiótica, né? Em tudo isso, tem desdobramentos bastante diferentes. Gente, não fala que ela é demais? Então, olha, esse é o primeiro episódio da série de História da Cor. Esse mês todo a gente vai explorar esse assunto com essa querida, né? A Beth, que vem. Beth, eu só tenho a agradecer pela sua contribuição aqui no canal da Estúdio. Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem seguir o trabalho da Beth, já falei pra vocês, moda365oficial no Instagram. Realmente, os posts são muito bacanas. Ela traz, você traz muito pra gente sempre, em tempo real, o que tá acontecendo. Então, assim, o contexto de moda é uma interpretação pra gente que trabalha com consultoria de imagem com moda, ou pra você que gosta desse assunto, entender um pouco do contexto global do que a gente tá vivendo e sempre com uma leitura do que vem da história e da cultura de moda mesmo. Super obrigada. Eu que agradeço. Gente, fiquem atentos. Semana que vem tem mais Beth Benzon e História da Cor. Obrigada. 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 Obrigada.